Música Bem-vindos ao Mais Chocado Press Special e no programa de hoje eu quero falar sobre os segundos volumes de Nick Ryder e Nathan Never aqui intitulado Golpe de Cena e Inferno o Nick Ryder ele é uma publicação de é o Nick Ryder 23, original 23 foi publicado na Itália em abril de 1990 e aqui a gente tem os roteiros do Giuseppe Ferrandino e a ilustração de Gustavo Trigo enquanto Nathan Never dando continuidade a publicação é legal que se uma coisa a Mito está acertando atualmente nessa nova fase da Bonelli é que ela está publicando edição a edição preenchendo os buracos da de publicação dos personagens tem gente que não gosta muito gostaria que a editora trouxesse revistas mais recentes uma narrativa mais dinâmica nos anos 2000 do que comparada com a narrativa nos anos no início dos anos 90 no final dos anos 80 mas é interessante também você poder ter o contato com essa com esses buracos de publicação com essas primeiras publicações que são histórias que vão marcar os personagens mas vamos começar com Nick Ryder como eu já mencionei em vídeos anteriores Nick Ryder é um policial nova iorquino do final do século 20 típico de filmes e seriados que a gente assistia naquela época tem seu lado bom e seu lado ruim dessa dessa característica que ele leva mas assim apesar de alguns estereótipos bastante proeminentes que incomoda em determinados momentos essa a história do golpe de cena diferente da da edição anterior que a Mintos publicou que coloca um Nick Ryder mais galã de cinema protegendo a donzela aqui a gente tem uma trama melhor desenvolvida ou pelo menos mais ricamente desenvolvida no sentido que a gente que não se passa apenas por esses estereótipos a história vai começar com um assalto que saiu errado é engraçado que o Nathan Ever é a mesma premissa que dá início à história mas no caso é um cara que está tentando roubar selos super super caros de um colecionador e durante o assalto o dono dos selos aparece e aí numa briga ele acaba levando um tiro e morre a gente vê a morte desse personagem e a sua esposa acaba sendo a primeira suspeita porque ninguém do prédio viu o assaltante fugir o Nathan Ever com essa ideia de proteger a donzela ele resolve investigar tudo que a esposa a esposa viúva agora falou sobre esse possível assaltante e aí a gente já vai acompanhar esse desenvolvimento da investigação que no fim vai encontrar o assaltante mas tem vários pontos de de virada de roteiro bem legais que me chamaram a atenção me intrigaram são coisas que eu não esperava que poderia acontecer nessa história diferente da edição anterior que focava muito no Nathan Ever e pouco nos seus personagens secundários a gente tem uma participação bem maior do Marvin que é o parceiro dele que de vez em quando ele aparece como piadista às vezes ele é até até um tanto quanto chato mas ele tem um papel bem importante brincando com aquela ideia de policial bonzinho policial malvado também dessa coisa típica dos filmes norte-americanos é uma dinâmica bem legal entre os dois personagens a aventura é divertida a gente tem uma perseguição de moto em Nova York bem envolvente e bem a história é essa é uma edição bem legal e eu sempre falo comprem na promoção que vale a pena essa só pra manter essa o que eu sempre falo dessa vez eu paguei 15,50 e a edição custa 26 então comprem mas comprem em promoção enfim indo pra Nathan Never aqui intitulado Inferno a gente vai ter uma história bem mais pesada do que a história do Nick Ryder ela também começa com um assalto mal sucedido um assalto a banco no caso que uma pessoa acabou morrendo um dos assaltantes também morre descobre-se que ele é um mutante e as pessoas ou um mutato e as pessoas tem super preconceito com essa essas pessoas que é considerado uma sub-raça e o humano que participa do assalto também consegue fugir a história vai se desenvolver nessa na caçada a essa a esse assaltante que fugiu pros níveis mais inferiores da cidade mas essa caçada é acrescida e tem um grande atenuante com um que começa a partir de um programa sensacionalista de televisão a lá da Atena Cidade Alerta essas coisas onde fala sobre o crescimento da violência ligado a a uma população mais pobre que vive no nível inferior da cidade desses mutantes que povoam o nível inferior no decorrer da história a gente descobre que os mutantes eles são uma raça criada pra trabalhar pro trabalho forçado que depois foi proibido considerou-se antiético mas essa raça continua sendo considerada de segundo escalão e muita gente acusando-o de sub-raça bem nesse a partir desse programa sensacionalista a gente conhece um prefeito um candidato a prefeito a cidade que é extremamente fascista preconceituoso que de forma pública na televisão chama todos os vigilantes e pessoas de bem pra caçar esse assaltante oferecendo uma quantia bem bem alta pela cabeça do assaltante que fugiu pros níveis inferiores e se essa crítica à violência que o prefeito o candidato a prefeito diz que é completamente contra a violência na verdade ele tem um ele usa essa luta contra a violência com uma escalada ainda maior com um discurso ainda mais sanguinário e destruidor pra caçar essas pessoas ele se apoia nesse discurso bem o agente Never então é contratado principalmente pelos pais desse assaltante pra tentar encontrar o filho antes que esse filho seja morto pelos vigilantes que estão na cidade eu gostei bastante eu gostei de Nick Ryder pela aventura que ele se propõe pela ação que ele apresenta mas o discurso do Nathan Never me chamou muito a atenção essa crítica social que ele faz essas metáforas que se que começam desde a fala do Nathan Never que logo na primeira cena aparece ele lendo um trecho do Inferno de Dante e outros trechos são lidos no decorrer da história e ele faz um paralelo com o Inferno de Dante os círculos infernais do Inferno de Dante como os círculos infernais da nossa própria sociedade da cidade onde ele vive mas que pode ser trazido pra nossa sociedade onde as pessoas são divididas socialmente etnicamente ou gêneros dos mais diversos possíveis de forma altamente preconceituosa como se fossem castas diferentes esses círculos infernais na verdade são são círculos infernais onde nós mesmos vivemos e outra coisa que chamou atenção e é uma coisa algo que já dá pra perceber pela minha própria fala é esse paralelo extremamente triste preocupante que a gente tem desse dessa violência que é propagada através de um discurso de ódio de pessoas seja da mídia ou pessoas públicas que vão se aproveitar desse discurso de ódio pra se autopromover e pra tentar se ganhar cargos como presidentes governadores prefeitos vereadores deputados uma pessoa muito em destaque atualmente é o Trump mas existem outros candidatos à presidência aqui no Brasil mesmo que se apoiam nesse discurso de ódio pra vencer a eleição então ou mesmo ex-governadores ex-prefeitos que também utilizam desse discurso de ódio e um discurso eugênico pra tentar fazer uma certa limpeza na sociedade como eles mesmos dizem enfim Nathan Ever ele traz todo esse discurso e essa esse debate colocado numa forma de uma forma dentro de uma ficção mas que corresponde completamente aos anos 90 e infelizmente ainda aos anos de 2010 é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal me falem o que vocês acham do Nathan Ever do Nicky Ryder se vocês estão acompanhando se gostam da história desses personagens de outras revistas que já foram publicadas vocês já leram algumas edições italianas curtam também o Chapéu do Presto lá no Facebook e a gente se vê no próximo episódio e bons quadrinhos o que vocês acham o que vocês acham